A sua coroa é de ferro, a sua capa encarnada A sua coroa é de ferro, a sua capa encarnada O sarapá deixou o povo girar, a linha das sete cruzilhadas O sarapá deixou o povo girar, a linha das sete cruzilhadas A sua coroa é de ferro, a sua capa encarnada A sua coroa é de ferro, a sua capa encarnada O sarapá deixou o povo girar, a linha das sete cruzilhadas O sarapá deixou o povo girar, a linha das sete cruzilhadas O sarapá deixou o povo girar, a linha das sete cruzilhadas O sarapá deixou o povo girar, a linha das sete cruzilhadas O sarapá deixou o povo girar, a linha das sete cruzilhadas O sarapá deixou o povo girar, a linha das sete cruzilhadas O sarapá deixou o povo girar, a linha das sete cruzilhadas O sarapá deixou o povo girar, a linha das sete cruzilhadas Porque ela é donaça de encruzilhadas, marinha da magia e mulher da madrugada Porque ela é donaça de encruzilhadas, marinha da magia e mulher da madrugada E apareceu como mágica visão, enchando a pedra de beleza do poder Chamei, com um sorriso, iluminando com esta rua, me disse moço estou aqui pra me atender Eu lhe contei, todo o meu sofrimento, de tantas vezes, me busquei uma saída Até que eu vi, vindo pela voz do vento, o nome que ia contar a minha vida Chamei, 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 chamei Chamei, chamei pela comunidade, e ela me atende Chamei pela comunidade, e ela me atende Mas tudo eu chamei, 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 chamei Chamei, 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 chamei pela comunidade, e ela me atende Chamei pela comunidade, e ela me atende Porque ela é donaça de encruzilhadas, marinha da magia e mulher da madrugada Porque ela é donaça de encruzilhadas, marinha da magia e mulher da madrugada Ouvi seu nome, donaça de encruzilhadas, e ela me atende Até que eu deixarei, e se ligar até o fim da minha vida Foi toda ajuda, e o chamei, 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 chamei pela encruzilhada, e ela me atende Chamei pela encruzilhada, e ela me atende Das encruzilhadas, quem manda sobe? Fazendo o chamei, 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 chame Música 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 Não tem coroa, mas pra mim ela é rainha Rainha na encruzada Vira neste mundo de ilusão Dando amor e proteção E ajudando a quem tem fé Quando ela roda sua saia uma beleza Bota as cartas na mesa e só conta quando quer Quem não conhece vai passar a conhecer Quando girar das sete nunca vai se esquecer Eu precisava e a vitória eu alcancei Agradeço a dona sete e tudo bem que ela me fez Eu precisava e a vitória eu alcancei Agradeço a dona sete e tudo bem que ela me fez Não tem coroa, mas pra mim ela é rainha Rainha na encruzada Rainha na umbanda Ela ainda gira neste mundo de ilusão Dando amor e proteção E ajudando a quem tem fé Quando ela roda sua saia uma beleza Bota as cartas na mesa e só conta quando quer Quem não conhece vai passar a conhecer Não tem coroa, mas pra mim ela é rainha Eu precisava e a vitória eu alcancei Agradeço a dona sete e tudo bem que ela me fez Eu precisava e a vitória eu alcancei Agradeço a dona sete e tudo bem que ela me fez Eu vi, eu vi, lá na encruzilhada Com a luz do luar Uma bela morena chega Eu vi, eu vi Lá na encruzilhada Com a luz do luar Uma bela morena chega E tinha os cabelos bem negros Usando olhos azuis Que vieram a me feitiçar Tu és a rainha mais linda Tua coroa é de ouro Então venha girar Gira, gira, gira E tu és minha rainha Gira, gira, gira Ô rainha, pumba, gira Gira, gira, gira E tu és minha rainha Gira, gira, gira Ô rainha, pumba, gira Eu vi, eu vi Lá na encruzilhada Com a luz do luar Uma bela morena chega Eu vi, eu vi Lá na encruzilhada Lá na encruzilhada Lá na encruzilhada Uma bela morena chega Tinha os cabelos bem negros Usando olhos azuis Que vieram a me feitiçar Tu és a rainha mais linda Tua coroa é de ouro Então venha girar Gira, gira, gira E tu és minha rainha Gira, gira, gira Ô rainha, pumba, gira Gira, gira Gira, gira Que tu és minha rainha Gira, gira, gira Ô rainha, pumba, gira Que gira, gira Gira, gira Que tu és minha rainha Gira, gira, gira Ô rainha, pumba, gira Gira, gira, gira Ô rainha, pumba, gira A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL